Agora a parte mais importante. A parte que todo mundo queria saber. Quanto de dinheiro que eu ganhei com as lives de NPC? Eu vou mostrar. Aqui, ó. 31.085,05 reais. Em 7 lives, 2 horas por dia cada, mais ou menos 4.300 reais por live, 2.000 reais por hora. É muito dinheiro. O que vocês me deram dinheiro? Puxa, o que eu posso fazer com tanto dinheiro? Eu posso comprar 6 PS5, pilhar 1 em cima 2. Ah, você não tem porquê, né? Eu posso comprar um celta zero. Puxa, sempre que estão celta... Bom, pessoal, na verdade, todo o dinheiro que vocês me deram com as lives... Eu vou doar. A intenção era fazer uma piada. Pô, brincadeirinha. Calma, gente. Vocês levaram certo demais. Me deram 31.000. Não sabe brincar, não. Vocês estão loucos. Vou brincar, a pessoa me dá 31.000. Não tem senso de humor nenhum. Desde o começo que eu vi o direitano, eu falei assim... Não, isso aqui não é meu, não. E vai pra outras pessoas. Os pais não me criam pra ganhar dinheiro e pedir legume, não. Bom, eu dei uma pesquisada e eu reparti igualmente a quantidade. E doei pra algumas instituições que eu acho bacana. Eu vou lendo aqui no meu caderninho e vai aparecendo na tela o comprovante. Vamos lá. Instituto Ayrton Senna, que trabalha dando educação pra criança carente. Fundação Sara, que lida com crianças com câncer.